E aí, lindezas, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje é um provador da Renner. Lembrando que eu uso 44, às vezes 46, então varia muito aí. Eu tava indo pro 42, mas aí agora, né, gente, fim de ano e tudo mais, já tô voltando aí pro 44, 46. Então, pra vocês se basearem mais ou menos como é o meu corpo. Eu tenho 1,60m, eu tenho 1,59m, tá? Então, é isso. Então, eu sou baixinha, gordinha, um quadril largo, porém minha cintura é fina. Então, fui lá na Renner dar uma olhadinha no que tinha de inverno. E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá ver o que eu provei de inverno. Então, eu cheguei na Renner, já fora na vitrine, tinha muita coisa de inverno já, nos manequins. Já faz um tempo que eu passo na Renner e sempre tem coisa de inverno, já nas primeiras araras ali. Há um tempo atrás, eu passei, tava uns conjuntos de moletom, mês passado em janeiro, achei estranho, porque estamos no verão. E os conjuntos estavam com um preço absurdo, eu até achei que seria liquida, mas não. Enfim, gente, já tinha bastante jaqueta puffer. E a jaqueta puffer, não passou o tempo dela, tá? Ainda tá aí a tendência do puffer, a tendência das coisas fofas, né, esses itens que tem tudo fofo. Bolsa fofa, fofa que eu falo, gente, de enchimento mesmo, inchadinho, né? Tudo bem inchadinho, assim, isso é uma tendência, né, essas coisas inchadinhas, assim. E a jaqueta puffer também faz parte disso, inclusive tem jaquetas puffer com mais enchimento pra ficar mais fofinha, pegar essa tendência, né, de conforto e tal. Então, é uma tendência aí pós-pandemia. Então, tinha bastante dessa jaqueta, que já, né, todo inverno sempre tem. E é uma jaqueta muito legal também, pelo fato de, quando o frio tá muito intenso, a jaqueta puffer, ela segura bem. Vento, frio, umidade, tudo mais. E aí, passando pelas outras araras, já tinha bastante tricôs, blusas de linhazinha, assim. Tem bastante crochê, né? Crochê é uma tendência que chegou forte agora no verão e continua aí, né, gente? Cada vez eu vejo chegar mais crochê e tricôzinhos, assim, que lembram o crochê também. Tanto na Renner quanto na C&A também chegou bastante coisa. Só na Riachuelo que eu não vi muito, mas na Renner, na C&A, na Zara tem bastante itens. Então, tinha bastante desse tricô, bem trabalhado, quase que handmade, né, parecido, né, gente? É feito na máquina, mas dá essa impressão. E tinha bastante coisa nessa tendência aí lá, tinha casacos. Também já chegou na Renner aqueles cardigans muito lindos, que também eles fazem com aquela blusinha pra vestir por baixo, né? E esse aí, gente, eu achei a coisa mais linda, ele é bordadinho, com umas florzinhas. E tem a parte de baixo também, né, de alcinha, esse tricô muito lindo. E na Renner, gente, os tricôs, eles são, assim, encantadores. São uns tricôs muito lindos, muito trabalhados sempre. A Renner, ela é excelência nisso, na minha opinião. Os dela, assim, são os mais bonitos. E eles são carinhos também, né? Esse aí tava R$260,00, então eles têm um valorzinho, assim, bem alto. Lembrando que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês o link da Renner, tá? E pra você conseguir comprar com desconto, você entra pelo link e aplica o cupom KEILAFREIRE, que nas compras, acima de R$199,00, você vai ter 10% de desconto. Tem semana que tá 12%, e teve uma semana agora atrás que a Renner tava dando 15%. Os cupons da Renner, ele muda, tá? Então ele não continua o mesmo. Então às vezes tá 10%, às vezes tá 12%, então vai tentando a sorte aí, que pode ter um valorzinho a mais lá. Também achei vestidinhos em moletinho, que são bem leves, assim, mas ao mesmo tempo o tecido é bom. E aí eu levei um pro provador, que foi esse mais claro, e tinha um também verde, um verde bem bonito também. Essas estampas, a Renner tá apostando nela desde o ano passado, foi uma estampa que teve bastante aceitação, então creio que por isso essa estampa continua, que é essa estampa meio savana, né? Assim, com manchas, com manchas animal print, então continua. E esse conjunto, né, gente, essa calça e blusa, que fazem um conjunto em modal, a coisa mais linda. Tinha no preto e tinha também numa cor mais clara, nude. Eu achei muito lindo, fica bem elegante. E essa calça aí, gente, eu achava que não vestia bem, mas no ano passado eu vesti uma e ficou linda. Então, assim, é um conjuntinho que vale a pena investir. Ele é um pouco mais caro, mas o tecido dele compensa, porque é um tecido muito bom. E uma coisa que eu gosto muito são as peças em PU, né, que imitam um couro fake ou um couro ecológico. Elas são de poliuretano, então elas são de PU. E aí na Renner tem saias longas, tem macacões, blazers, mini saias, tem muita coisa em PU. E tem não só no PU preto, como tem também no caramelo e em outras cores também. Você vai achar uma infinidade. Inclusive, no verão a Renner também colocou coisas em PU, conjuntinhos, como shortinhos e tomara que caia, blusas e partes de cima. E agora no inverno, né, gente, vocês já sabem que vai chegar bastante coisa assim, jaquetas e tudo mais. E eu estou apaixonada pelas que chegaram na Renner, porque tem um corte muito bonito, são de muito bom gosto. Esse macacão mesmo que apareceu aí é muito lindo. Os blazers também. As calças com tecido um pouco mais fino, um pouco mais nobre, mas com esses bolsos utilitários também são tendência. E o legal dessas calças com tecido mais nobre, um caimento melhor, um corte melhor, né, então elas ficam com essa pegada urbana, com esses bolsões utilitários, mas ao mesmo tempo ela fica também mais chique, veste bem, e aí você consegue fazer várias propostas, entendeu, com ela. Você consegue dar um look mais casual, um look mais urbano, mais esportivo, consegue fazer bastante coisa. Essa saia em PU também, ela é uma saia midi muito bonita, filmei ela porque eu achei ela chique, herésima. E ela fica muito bonita tanto com tênis quanto com uma bota, ou até com uma bota western também. Essa saia fica linda, então eu achei maravilhosa. Eu que sou baixinha não fico tão bonita com essas saias, mas ainda assim eu acho que eu usaria, super usaria. E o que tocou o meu coração foi um conjuntinho que eu já tinha visto outras influencers usando, que é esse conjuntinho xadrezinho, tá, que tem a camisa e os shorts, né, eu falo conjuntinho porque dá pra usar junto, mas é claro que eles são vendidos separadamente, então essa camisa nesse rosa eu achei muito linda, tem os shorts que acompanha. E também do outro lado da arara tinha o outro no nude, né, que é um marronzinho bem claro, assim, bem café. Eu queria ter provado o marrom, que eu acho que ficaria bem melhor no meu tom de pele, porém tava esgotado, só tinha P e M. Então eu acabei provando o rosa. Eu vou deixar pra baixo pra vocês no box de informações, eu vou tentar deixar o link do que eu achar, tá, pra vocês irem mais rápido pra peça, essa camisa custa R$219,00 e o short R$199,00. É um precinho salgado? É um precinho salgado. Mas com o cupom que vocês colocam aí, nesse valor vocês já vão ter um frete grátis e tal, super compensa, porque é uma peça, assim, legal de se ter no guarda-roupa, o xadrez é atemporal, então você consegue usar aí muito tempo uma peça, assim, num xadrez tão bonito ainda. E ele vai com tudo, né, vai com jeans, vai com saia, dá pra você fazer N looks com essa roupa, então é uma roupa bem versátil. Então é aquela roupa, gente, que ela é mais cara, ela é mais cara, mas vale cada centavinho, você vai usar. E as roupas da Renner vocês já sabem que tem um bom acabamento, uma boa costura e tudo mais. Então, assim, na minha opinião, compensa muito. Como eu falei pra vocês, eu gostaria de ter provado a outra cor pra ver se eu levava pra casa ou não, porque eu acho que na outra cor iria ficar mais bonito. Mas levei o rosa para o provador, já vou mostrar pra vocês. Eu até coloquei do lado do meu rosto, assim, pra ver o que que deixava a pele mais bonita, assim, e eu gostei bastante do beijinho, né, gente? Mas, enfim, como eu falei, não deu. Então, para o provador, gente, tem uma saia que ela é de PU, plissada. Essa saia chegou na Renner faz pouco tempo, eu já tinha visto ela nas araras e eu resolvi levar ela para o provador. Eu sou apaixonada, como eu falei, por roupas em PU e, principalmente, as saias. Eu amo e eu tô sem nenhuma agora. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo sabe, né, gente, que PU, ele dura o quê? No máximo, aí, dois anos. E depois disso, ele se desfaz, não tem mais como você usar. Então, já chegou um tempo que eu perdi todas as minhas peças em PU e agora que eu tô voltando comprar algumas de novo. E saia é uma coisa que eu quero. Então, eu peguei a plissada, que foi a que eu achei mais bonita, porém, na Renner tinha uma infinidade. E levei para o provador. Eu levei a saia para o provador junto com uma blusinha, uma regatinha de tricô, né, pra ver como que ficava. Ela é um tricô canelado, bem bonita. E, assim, a princípio, eu já não gostei da saia. Eu peguei a GG, tá? Ela ficou um pouco larga. Porém, eu percebi que ela ficou se abrindo ali aonde fica os colchetezinhos, né, porque ela tem uns colchetes. O tamanho dela eu achei perfeito, tal, né, o comprimento. Porém, ela ficou um pouquinho larga. E nos colchetes, gente, ela abre, ela dá uma leve abertura, algo que me deixou um pouco triste. Não gostei disso, né, porque não dá pra usar o negócio mostrando ali, né, a pele ali dentro da pessoa e tal. Então, eu até mostrei o detalhe melhor do espelho pra vocês. Então, pra mim, que tem um quadril largo, que sou gordinha e tudo mais, pra mim, essa saia não dá. Não dá pra usar. Isso porque ela é a maior. Se eu pegasse a G, então, ficaria mais aparente ainda esses colchetinhos se abrindo. Então, queridas, não fiquei com essa saia. Então, infelizmente, não dá. A blusinha, gente, essa regatinha canelada, eu amei demais. Eu até tirei foto da etiqueta dela pra tentar pegar depois no site, né, e se eu achar, né, porque deve estar esgotada, se eu achar, eu quero porque eu achei que vestiu super bem. Ela dá pra colocar com sutiã porque a alça dela não é tão larga. Então, eu gostei. Achei que super vale a pena. Fica um look mais fino, tudo mais, mais elegante. Passa uma elegância. E a terceira peça que eu coloquei aí por cima, só pra mostrar pra vocês, né, a peça mesmo, foi essa jaqueta em PU também, recém-chegada na Renner. Eu quero muito essa jaqueta. Eu peguei a G, porque dá pra ver que ela é bem oversized. Então, eu peguei a G mesmo. Meu ombro não é tão largo, eu tenho um ombro fino, mais estreito, né, aqui em cima. Então, eu gostei muito dela, gente, do caimento e tudo mais. Não usaria, assim como eu tô mostrando ali pra vocês, né, eu faria um outro look com calça e tudo mais. Com essa saia eu não faria, mas gostei bastante. E como eu falei, vou deixar o link aqui abaixo pra caso vocês queiram. Aí eu já fui colocar logo a camisa rosa com shorts. Aproveitei, né, gente, a blusinha que eu estava por baixo. Continuei com ela. Se eu fosse fazer um lookinho, eu optaria por colocar uma coisa mais clara por baixo. Mas na hora eu nem me atentei, não levei pro provador e tal. E aí, você ficar lá buscando, né, eu tava sozinha. Então, se eu tivesse com alguém, tinha pedido pra buscar pra mim. Como eu não estava, quando eu reparei, eu falei, ah, não vou largar tudo pra ir buscar isso, né. Então, coloquei com essa mesmo. Eu acho que eu manteria essa blusa se fosse o outro tom, né, o marronzinho, que eu até tava procurando. Mas no rosa eu colocaria algo claro por baixo. Eu amei a blusa, né, amei o conjuntinho. Eu usaria tanto aberto como usaria fechado também. O botão é muito lindo. Ele tem como se fosse o desenho de um brasão no botão. Então, é um botão bem bonito, sofisticado. Ela tem um caimento até bom aqui no ombro. Ela é a G, tá, gente? Sempre as camisas da Renner, quando eu percebo que elas estão muito grandes, por meu ombro ser menor aqui, assim, eu sempre opto pela G. Talvez a M ficaria melhor até no meu ombro. Porém, como eu sou gordinha, aí o meu braço não caberia, né. Então, eu acabo optando pela G. Achei até que ficou bom. Ela tem uma leve princesa aqui, assim. Tem uns detalhinhos também na camisa. Uns desfiadinhos na barra. Ela tem esse xadrez muito lindo. Tá muito lindo esse xadrezado dela. Os shorts também, gente, eu peguei um tamanho bom. Eu até fiquei com medo dele não subir. Porém, como ele tem o elástico atrás, ele subiu, vestiu bem e tudo mais. Então, eu, né, olhei, assim, o tamanho dele, se serviria em mim ou não. E aí, ficou bom, né. Aí, eu fiz uma fotinho pra vocês com um conjuntinho fechado, né. Mais ou menos como se estivesse por dentro, né. Pra vocês verem mais ou menos como ele ficaria. Tipo, por exemplo, você pode usar ele fechadinho, assim, a camisa. Colocar uma calça jeans na parte de baixo. Não precisa ser o shorts, né. Dá pra colocar com uma bota também bem bonita. Uma bota clara. Acho que ficaria muito bonito. Dá pra colocar com um escarpão também. Eu acho que dá pra usar e com bastante looks. Então, é uma duplinha aí que, com certeza, eu levaria pra casa. É um short muito bonito, tudo forradinho os bolsos. Ele tem umas leves preguinhas em cima, mas um leve plissadinho, que também dá todo um charme a peça. Então, é como eu falei pra vocês, gente. É uma peça que ela é um pouquinho mais cara, mas ela vale, sim, cada centavo. Por fim, gente, eu peguei o vestido em moletinho pra provar. Porque, se eu não me engano, ele é R$119. Então, o vestido de moletinho, por esse preço, eu achei, assim, mara. Um preço muito bom, ainda mais se você for comprar pelo site, que você tem o desconto e tudo mais. Então, eu gostei. Ele é bem levinho, porém, minha barriga tava bem inchada no dia e tal. E aí, ficou marcando bastante. Essa parte ali de marcar a barriga, eu fiquei meio assim. Só que, geralmente, gente, eu uso com uma calcinha mais alta e tudo mais. Então, eu acho que não seria tão ruim, assim, trazer pra casa. Eu acho que eu conseguiria usar depois. Mas, ali na hora, eu percebi que ele dá essa marcada. Então, já fica a dica. E é isso, lindonas. Inverno chegando, peças maravilhosas lá na Renner, na Ceá, na Riachuelo. Vou mostrar pra vocês toda semana. Vou voltar a fazer os provadores, tá, bebês? Então, aguardem que vai ter muita coisa linda pra vocês. Lá no meu Instagram também, sempre que eu tô nas lojas, eu mostro os babados, os descontos, o que tem por lá. Então, me segue no Instagram pra você ficar por dentro de tudo. Eu não trouxe nada pra casa porque estou esperando aí nos cupons e me decidindo também, né, gente? O que que eu quero diante de tanta lindeza. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau. Tchau.